Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, vinde e todos adoremos. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria. Vinde e todos adoremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Jesus por nós nasceu. Vinde e todos adoremos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, Porque ele é nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Jesus por nós nasceu. Vinde e todos adoremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribah. Como em Marçã no deserto aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Jesus por nós nasceu. Vinde e todos adoremos. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhes jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Jesus por nós nasceu. Vinde e todos adoremos. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus por nós nasceu. Vinde e todos adoremos. Amém.